E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, comigo tudo ótimo. Hoje eu vou falar sobre uma teoria que está rodando a internet de que o Savitar na verdade seria o próprio Barry Allen do futuro. Então, sem enrolar, let's bora. Então, vamos lá. Muitas pessoas estão acreditando que é o Barry Allen do futuro por dar algumas pistas na série, certo? Então, primeiramente, o Savitar sempre tem a mania de falar apenas do futuro, mas ele não fala de acontecimentos e ele sempre diz que Savitar é o futuro. Como se não houvesse mais nada a não ser o Savitar. Há também o tratamento de Savitar para com Barry, e ele nunca o chama de Flash, como todos os outros vilões. Sempre o trata por Barry, indicando uma intimidade e familiaridade com ele. Como se em algum ponto Barry terminasse e Flash começasse. Como duas identidades separadas. Em apenas uma fala, Savitar chama o corredor Escarlate por seu codinome, mas a frase pode ser entendida em duas formas. Savitar, ele diz uma coisa assim, ó. Eu sou o futuro Flash. A frase com a vírgula onde está indicada que Savitar é o futuro. Mas se retirarmos a vírgula, fala que ele é o futuro Flash. Só que, mano, tem uma vírgula ali, não dá pra você forçar isso. Então, pra mim, ele não é o Barry Allen do futuro, sabe? E outra fala interessante do Savitar é quando ele meio que ecoa os sentimentos íntimos de Barry. Ele diz, Barry Allen não mata, ele é o cara bom. O menino que Joe acolheu, o homem que Iris ama e você tem tudo e não merece nada disto. Aqui, o Savitar traz à tona a culpa que Barry sente pelos problemas que trouxe as pessoas que ama. Essas palavras, exceto o final, foram ditas pelo time a Barry quando ele cogitou matar Grudge. Isso limita e muitos suspeitos de serem o vilão. E é uma forte indicação de que o Savitar o conhece intimamente. Eu não sou nada como você, Barry. Você é cruel. Você é selfless. Da minha perspectiva, você é o grande bad. Estúpido. E outra coisa que eu tinha falado até mesmo no vídeo passado é que o Savitar estava falando com o Sisko e ele falou assim que o irmão gêmeo dele, da Terra 2, falou pra ele que ele poderia ser algo maior. Poderia se tornar um deus. E ele não quis. E no vídeo passado eu falei, não pode ser o Edstown por causa que ele não estava na Terra 2. E quem estava? O Barry, o Sisko e só eles da Terra 1. Eram os únicos que estavam lá. Então poderia ser muito bem o Barry. Algumas coisas apontam que sim, algumas coisas apontam que não. Outro ponto importante é que Savitar deu a indicação de que o Flash poderia tê-lo matado no futuro. E não fez. A fala é a seguinte. Se você fosse forte o bastante para acabar comigo, teria feito isto no futuro. Isso implica que Barry teve a chance de acabar de vez com o Savitar no futuro. E podemos entender de duas maneiras. Savitar é alguém que o Barry conhece profundamente e que pode ser que em algum momento o Flash percebeu que estava se transformando em Savitar e não teve forças o suficiente para resistir a ele. O que explicaria a mensagem que ele mandou para Hip Hunter. A segunda mensagem que ele mandou em Legends of Tomorrow era... A guerra está chegando, Capitão Hunter. Em algum momento você será chamado de volta a Central City para lutar contra isso. Então precisa saber que, enquanto você e sua equipe estiverem na zona temporal, tomei uma decisão que afetou a linha temporal. Como você sabe, sempre que se altera o passado, essas mudanças afetam o presente. E podem complicar o futuro. Quando você retornar, vai estar numa nova linha de tempo, que criei onde o passado e o futuro de todos foram alterados. Inclusive o seu. Quando voltar, não confie em nada, nem em ninguém e nem mesmo em mim. Analisando a mensagem sobre o ponto de vista de todo esse vídeo, fica claro que Barry lança dúvidas sobre si próprio. Seja lá o que aconteceu, o que foi mudado na linha do tempo, isso o afetou tão profundamente que ele deixou de ser confiável para seus próprios aliados. Talvez mesmo percebendo essa mudança, Barry não tenha sido forte o suficiente para acabar com sua própria vida e para a transformação. Isso também explicaria por que Savitar não mata o Barry. Por que precisa dele vivo, até que ele mesmo surja. De bônus, também explica por que o Savitar estava preso na força de aceleração. Incapaz de se matar, Barry teria se lançado nela, antes da transformação se completar, para impedir que Savitar fizesse mal à humanidade. Mas tudo bem, só por causa disso eles se tornariam o Savitar? Na verdade não. No ano passado, a DC Comics publicou uma história chamada Out of Time, que é em um futuro possível, onde o Barry Allen se transforma em algo muito diferente do que ele costumava ser no presente. 20 anos do futuro, no arco Out of Time, por conta de diversas tragédias em sua vida, o Barry perde a sua característica alegre, mata o Grud de uma vez, e ao perder o Wally, resolve voltar no tempo para matar sua versão do passado. Muitas pessoas estão começando a montar teorias de que o Savitar da série possa ser essa versão do Flash devido a semelhança visual, já que os dois tem raios azuis. E a roupa deles até é um pouco parecida, a roupa dos dois são mais parecidas do que a do Savitar dos quadrinhos. Então por isso ele seria sim o Savitar, mas eu acho que não. E falando do traje, em uma cena de luta entre o Flash mais jovem e o Flash do futuro, na HQ Out of Time, ele diz assim, Seu traje é apenas roupas, só velocidade, nenhuma substância. Se você soubesse as melhorias que eu fiz nas próximas décadas, e essas são as semelhanças visuais entre o Savitar e o Barry do futuro. E ele diz que a roupa dele é maior, melhor, e isso acontece com o Savitar, aquela roupa pode estar dando mais velocidade a ele. E também assim, quando a Jessie vai lá e fura ele, você vê que ele está mais lento, ele não está igual quando ele estava na força de aceleração. Quando ele estava na força de aceleração e ele vinha para cá, ele, tipo, não dava nem para ver ele correr, aqui ele só corre. Então você não consegue, ele não está com a mesma velocidade, ele pode ter perdido um pouco a velocidade quando ele veio para o nosso mundo real. Em vez de ficar na força de aceleração, ele ficou com mais velocidade ainda, entendeu? Quando ele veio para cá, a força de velocidade dele acabou e ele ficou quase totalmente esgotado, por isso que ele precisava da armadura. Eu vou te matar! Se você tivesse a força para acabar minha vida, você teria feito isso no futuro. Bom, na minha opinião, eu não acredito nisso, eu não acredito que o Barry Allen do futuro seja o Savitar. Talvez ele possa ser, por quê? Por causa que a mesma coisa que eu falei do Ressonância, quando ele falou para o Sisko que ele poderia ser um deus, só estava o Barry e o próprio Sisko. Então, como o Savitar iria saber disso? Ninguém iria saber disso. O falso Wells, como ele iria saber disso? Então, pode ser sim o Barry Allen do futuro. Eu acho muito mais provável, depois que eu fiz esse vídeo, por causa que eu percebi mais coisas, e eu acho muito mais provável que seja ele, já que eles não podem apresentar um personagem novo já quase no final da temporada. Então, usar o Barry Allen do futuro seria uma boa aposta, já que ele já está lá e só iria mostrar ele do futuro. Acabou. E também, no próximo episódio, mostrará um método humano do século 63, eu não me lembro qual. Era estar muito para o futuro. E ele sabe a identidade do Savitar. Então, pode ser que ele revele para nós, já mesmo no próximo episódio. Então, eu fico muito feliz e eu quero saber. E a porcentagem de que o Barry Allen seja o do futuro, o Savitar seja o Barry Allen do futuro, é de, deixa eu ver, 50%, eu acho. 50%. 25% é o Wedgetown, 50% é o Barry Allen do futuro, e os outros 25% é alguém novo, um personagem novo. Eu quero tão triste que você matasse, e eu vou. Mas você tem que viver um pouco mais tempo, mais tempo para ver que a Iris morre. Mas tudo parece que será respondido no próximo episódio de Flash. Então, não deixem de assistir o próximo episódio, já que pode ser que teremos a identidade do Savitar revelada, e veremos qual será a teoria que está certa. Já que vocês podem ver teorias da internet em todos os cantos, e eu já tive umas 3 do Savitar, então, já vamos ver qual teoria está certa, beleza? Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei. E se você gostou do vídeo, não é inscrito no canal, inscreve aí, beleza? E também, se você tem alguma teoria sobre o Savitar, deixa aí embaixo, beleza? E se você acredita que ele é o Barry do futuro, também deixa aí. E, então, é isso aí, valeu e falou.